Questão 21 Um material ferromagnético tende a conservar o seu estado de magnetização Isso é, tende a se opor às variações de fluxo Ok, não estou negando Essa propriedade é denominada Olha, vamos por partes A primeira coisa, esse efeito que acontece nos materiais ferromagnéticos Acontece também em diversos fenômenos da natureza A natureza tem essa tendência a não aceitar a mudança A se opor a qualquer tipo de mudança A natureza é conservadora, o fenômeno natural Se você aplica uma força em um objeto, o objeto aplica uma força em você Se você impõe campo magnético em um material, o material reage com campo magnético em oposição Induzindo a tensão de tal forma que circula a corrente que faça o fluxo em oposição Então existe um monte de fenômenos na natureza que ocorrem dessa forma De natureza mecânica, elétrica Imagino que da forma química também vai ocorrer Ainda que no caso a desconheça mais de química Mas vamos ver que propriedades Ou que propriedades, segundo ele, é que propriedade Segundo ele, ele está no singular Inclusive porque só tem uma resposta certa Faz com que o material tenda a se opor em relação à variação de fluxo Dá a ênfase aqui Tende a se opor à variação de fluxo A primeira é a corrente de Foucault A corrente de Foucault Estava buscando aqui na memória e foi que eu discuti isso Mas foi na aula para a engenharia Que a gente discutiu transformadores Você aplica um fluxo magnético Vou botar B aqui Pode ser fluxo Botei o B porque o B é o vetor Fluxo é a variável técnica que a gente usa Se você aplica o fluxo magnético no material E esse fluxo magnético é variável Então vai circular corrente nesse material Se o fluxo está aumentando A tendência da natureza é criar um fluxo em oposição Então a natureza reage com o fluxo Vou botar R como se fosse de reação E para criar esse fluxo em oposição A corrente vai circular nesse sentido Vou botar aqui R Uma corrente de reação, vamos dizer assim Essa corrente aqui é chamada corrente de Foucault Ou corrente parasita Dois nomes para a mesma coisa É que muitas vezes se usa o nome parasita Para indicar algo que é nocivo Muitas vezes no material você não quer a corrente parasita Muitas vezes no material você quer Que não tenha essa corrente parasita Como é o caso dos transformadores Você não quer ela Mas, Joia Às vezes se usa também o nome corrente parasita De forma benéfica Usei a corrente parasita para derreter o material Às vezes você quer fazer isso Usar indução para isso Então eu quero que você note Existe reação à oposição de variação de fluxo? Existe Para mim isso aqui está certo Acabou E o Demario acha que isso está certo Eu não disse que minha opinião tem valor nenhum Eu disse que minha opinião isso está certo Aí tem outro fenômeno que ele tratou aqui Que é a esterese Vou botar isso aqui Aqui em cima Deixa ela aqui Aí ele falou agora sobre a esterese Aqui eu tenho um H E aqui eu tenho um B Ou se você quiser Aqui eu tenho um I E aqui eu tenho um fluxo E você tem a curva de esterese Você faz um caminho Para tentar Para tentar não Para magnetizar Ou para alinhar os dipolos magnéticos Você tem o material Considere que isso aqui é o dipolo magnético O norte e o sul Eles estão assim No material Ah botar um material Ah botar um material né Botar uma caixinha Para indicar o material Não vou botar em 3D não Vou botar em 2D mesmo Isso aqui é o material Está em 2D E dentro dele você tem os dipolos Nortes e sul Aqui é dos átomos Estão aleatórios Aí o que é que você faz Você aplica um campo magnético Quando você aplicou o campo magnético Esses dipolos vão tender a se alinhar Se o material For material Ferro magnético De primeira linha Chamado também De material magnético Magneticamente macio Macio do ponto de vista Que ele se deforma Magneticamente de forma desejada Mas Depois de gastar energia Para você alinhá-los Se o material Ferro magnético Não é Magneticamente macio Ele é do tipo duro E se ele é do tipo duro A curva de esterese É mais gordinha Você gasta energia também Para fazer eles se alinharem Na situação oposta Por que motivo? Porque na corrente alternada Depois você faz o que? Você vem e bota o campo magnético Em oposição Hora vai e hora vem E agora você tem que botar os dipolos Alinhados para o outro lado Nessa brincadeira o que acontece? Você gastou energia para alinhar para um lado Gastou energia para alinhar para o outro A tendência natural, portanto É que você mantenha os dipolos no mesmo sentido E para você alterar o sentido dele Você tem que gastar energia Então Ele se opõe a variação de fluxo No sentido de que Ao alterar o sentido do fluxo Ele reage E você é obrigado a gastar energia para isso Portanto Isso aqui Também está ok Eu aceito Eu aceito Para mim está ok Aí vem outra coisa Lei de Lenz Lei de Faraday Lenz O erro que tem aqui É que ele escreveu Lenz com S Mas vamos ignorar Que está escrito com S Vamos considerar que botaram com Z O que a lei de Faraday diz Tensão induzida É igual A quantidade de espiras Vou escrever a derivada Depois eu tiro Taxa de variação do fluxo magnético Ou você pode escrever Delta Φ Sob delta T Ou seja Se você variar o fluxo magnético Você tem tensão induzida Você tem uma bobina Opa Deixa eu desenhar uma bobina Mais bonita Não ficou tão bonita assim Mas Está ok E botou o fluxo magnético nela Se o fluxo é constante Não vai ter nenhuma tensão induzida Nos terminais da bobina Mas se esse fluxo magnético é variável Ou seja Se a taxa de variação do fluxo Vai ter tensão induzida na bobina Quem disse isso? Faraday O que foi que Lenz disse Que a taxa de variação Da Que a tensão induzida É induzida de tal forma que Cria um fluxo magnético em oposição A mesma coisa da corrente parasita A corrente parasita É derivada da lei de Faraday-Lenz Em reação Então nesse caso A corrente tem que circular Assim E para circular Dessa forma Aqui a bobina não ficou tão bem feita A tensão tem que ser reduzida De tal forma que Obriga a corrente a circular desse jeito E é Mas não quero discutir muito detalhe não Porque Para o curso técnico ele não cobra nesse nível de detalhe Podia fazer a bobina mais Com sentido mais claro Em oposição A lei de Faraday-Lenz Portanto trata a respeito disso A respeito de que No material ferromagnético Tende-se a fazer oposição Mas você pode dizer o seguinte Mas isso não é um material ferromagnético Isso é uma bobina Troque a bobina Por um material ferromagnético E está tudo ok É a mesma coisa Isso tudo que eu falei É exatamente o que eu falei aqui na bobina Só tenho exemplo da bobina Que a bobina é mais fácil de você entender Sobre a polaridade da tensão Mas essa tensão Também é induzida aqui Para criar essa corrente em oposição Portanto A lei de Faraday-Lenz Também trata Da tendência De no material magnético O estado de conservação Do estado magnético Ser mantido Também trata A única coisa Que não tem pé na cabeça É a magnetização O que é magnetização É um nome genérico De novo Está tão fora de contexto O nome assim Que aparece do nada Que eu não consigo dizer O quão errado ela está E o quão errado que está É mais ou menos isso A resposta que a banca considerou Foi somente a esterese Mas para mim Isso aqui é passiva De muita discussão Porque no final das contas A corrente de Foucault Também é uma reação A variação de fluxo magnético Que existe em um material Ferromagnético Por causa da variação de fluxo Se o fluxo fosse constante Não haveria isso aqui Não há corrente de Foucault E a corrente de Foucault Tem a ver com a oposição Do fluxo magnético E a corrente de Foucault É uma aplicação Da lei de Farley E da lei de Leitz Para a banca A resposta correta Foi a esterese Aqui com a dica que eu dou Não dou dica nenhuma Porque A depender do processo Que talvez alguém tenha entrado Talvez alguém venha entrar Se caísse essa questão novamente A própria banca mudasse Porque a argumentação Aqui que eu dei Não foi uma argumentação frágil Foi uma argumentação forte Podem insistir em manter Mas a argumentação Não foi uma argumentação frágil Só porque Eu quero mostrar para você Que ela apareceu duas vezes Mas ela apareceu duas vezes Em duas provas diferentes Essa questão a gente já resolveu Essa questão aqui Que aparece como 22 Cuja resposta da banca Foi meio É exatamente O que a gente vai encontrar A gente é paciente É exatamente a questão 9 São os mesmos valores E as mesmas coisas O que ele muda Talvez no enunciado Seja o mínimo Ou talvez nada Duas provas Para vagas diferentes Apareceram a mesma questão Eu insisti na questão Só por causa disso E o resultado Lá na banca Também era o mesmo Mais uma vez Eu não sei dizer O que eu poderia ter errado